Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Meu nome é Gabriela. Se você caiu aqui de paraquedas, se inscreve aqui no canal. Aqui nós temos vários vlogs. A gente fala sobre vida cristã, vida comum, livros e muito mais. Hoje é um sábado e eu quero compartilhar o meu dia com vocês, porque vão rolar várias coisas que eu acho que vocês vão gostar de acompanhar. Eu quero me preparar para amanhã, porque amanhã é domingo e é um dia de descanso, dia do Senhor, dia de ir para a igreja, e eu quero me preparar para descansar bem, para que na segunda-feira a casa não amanheça um caos, já que domingo é um dia de descanso. Eu quero fazer isso e vou compartilhar um pouquinho dessa preparação, que vai consistir basicamente em deixar a casa em ordem, deixar uma comida, um almoço prático pronto para amanhã, adiantar algumas coisas para a semana que vem. Então eu quero compartilhar isso com vocês e também pretendo fazer um destralhe no meu guarda-roupa, porque a gente está trocando de estação e também estamos chegando ao final do ano. Não existe período melhor para fazer um destralhe, porque ter poucas coisas, ter coisas que a gente realmente usa, que realmente fazem sentido para a gente, torna a vida muito mais leve e muito mais prática. Agora eu vou aqui acudir o Timóteo e compartilhar o resto desse dia com vocês. Mas tu, Senhor, és fortaleza para os pobres, torre de refúgio para os necessitados em sua angústia, és abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Enquanto o bolo tá lá no forno e o meu bebê dorme Gente, deixa eu mostrar a realidade pra vocês Esse aqui é o nosso guarda-roupa Ele é bem grande, pra mim e pro Pedro, né? E tá bem bagunçado Eu já acabei dando uma bagunçada extra Porque eu tava separando algumas coisas Então ali em cima tem umas coisas do Timóteo Que eu tava vendo o que serve e o que não serve É tipo o estoque, sabe? De produto de higiene Ali tem uma fralda que eu tava vendo o tamanho Aqui tem uma gaveta meio que de acessórios Aqui tem umas roupas pra passar Aqui tem vestido que não dá pra usar porque eu tô amamentando Aqui tem meu nicho com maquiagem e outras coisas Tem brinquedo do Timóteo Aqui tem roupa e aqui tem calçado Nessa outra parte aqui que também é minha Ali tem fralda do Timóteo Aqui tem algumas coisas penduradas Camisa e alguns cardigans também Que ainda são de inverno E aqui eu tenho gavetas E aqui é pra colocar a parte de baixo, né? Principalmente calça E tá tudo esse caos porque, como eu disse A gente tá em troca de estação Já era pra eu ter arrumado esse guarda-roupa Mas era pra eu ter guardado, né? As roupas de inverno Eu guardei as mais pesadas Mas ainda tá frio Então eu ainda tenho que preservar Umas roupas de inverno Uns calçados de inverno Porque a gente tem um outro guarda-roupa Lá na lavanderia Que serve como estoque A gente guarda também roupa de cama E as roupas da estação contrária, né? Então eu tirei as minhas roupas de verão Trouxe pra cá Vou ver o que serve e o que não serve Vou ver o que eu quero manter O que eu não quero Porque deixa eu dizer pra vocês Qual é a questão Além da gente estar trocando de estação De eu ter acabado de ter um filho, né? Eu tava grávida Então nem tudo tava me servindo Nem tudo me serve ainda Nem tudo dá pra usar Amamentando, principalmente vestido E tem a questão da troca de estação, né? E além disso, gente Vai me dando um ciricutico De ter muita coisa É sério Ter muita coisa Me dá um negócio Que parece que as coisas não vão pra frente E nunca ficam organizadas Se eu tô com muita coisa E no meu guarda-roupa Com muita frequência Eu faço esses destralhes E é isso que eu vou fazer agora E agora com a maternidade Parece que essa necessidade De destralhar De tirar aquilo que não me serve Ou então que eu não uso tanto Que tá só entulhando ali O meu guarda-roupa E a minha vida Parece que agora Que o Timóteo nasceu Essa necessidade É ainda mais importante, sabe? Ficar ainda mais clara pra mim E é isso que eu vou fazer Eu pretendo tirar Não só o que não me serve Ou o que tá com algum defeito Que eu não quero consertar Eu pretendo tirar também Aquilo que eu não amo, sabe? Que eu não uso com tanta frequência Porque o que que acontece? Eu preciso dessa organização Tanto física, né? De eu olhar pro meu guarda-roupa E ver as coisas organizadas Quanto eu preciso de praticidade Também na hora de me vestir E se eu tiver muita coisa Eu acabo não usando Todas as peças que eu tenho Ou então Eu acabo demorando muito Na hora de me vestir Porque as coisas Não conversam entre si Né? Porque é mais difícil Gerenciar muitas peças Minha meta sempre foi Ter um guarda-roupa enxuto Que funcione Que tudo combine entre si E agora Isso é mais real ainda E é isso que eu quero Começar a fazer hoje Tchau Tchau Amém. Oi gente, hoje é domingo, agora são 15 para uma, a gente vai já fazer as pizzas, porque demora um pouquinho, tem um horário certinho para fazer, que tem que ficar ali na geladeira. Eu disse para vocês que a gente vai almoçar pizzas, vai ser o almoço prático hoje do domingo. E deixa eu dizer para vocês o que foi que rolou. Ontem eu terminei de organizar o guarda-roupa, mas como estava chovendo aqui, choveu, faz muito tempo que está chovendo aqui, hoje abriu um sol, como vocês podem ver que está mais claro, eu coloquei muita roupa para lavar. Então eu vou finalizar essa organização do guarda-roupa depois que a roupa secar, porque tem muita roupa suja, para eu não fazer as coisas pela metade, para eu não só guardar as coisas que estão ali sujas. Se bem que elas estão sujas, isso quer dizer que eu usei recentemente e que estão, né, então elas fazem sentido ali de estar no meu guarda-roupa. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o plano de preparar as coisas para o domingo super funcionou. Ontem eu fiz essa organização do guarda-roupa, eu adiantei várias demandas de trabalho, eu queria adiantar pelo menos uma e eu adiantei várias. Isso foi muito bom, isso está fazendo com que eu tenha um domingo mais tranquilo e amanhã eu acho que eu vou acordar assim bem mais descansada. Na segunda também, adiantei o almoço da segunda, na verdade eu só descongelei uma linguiça que eu faço na airfryer amanhã rapidinho com um arrozinho e uma saladinha. Então vai ser um almoço bem tranquilo. E aí eu quero bater um papo com vocês, porque eu estava colocando o Timóteo para dormir agorinha, né, e ele está fazendo a soneca bem mais tranquilo. Há um mês atrás, mais ou menos, umas três semanas atrás, ele estava chorando muito na hora de dormir. Quando ele dormia, ele dormia, mas ele estava chorando muito. Eu já tive altos e baixos aí com o Timóteo, inclusive eu gravei um vídeo sobre o sono dele nos primeiros três meses, eu vou deixar aqui nos cards para você ir lá conferir. Mas até, como eu disse, umas três semanas atrás ele estava chorando muito, eu tinha que ficar com ele assim, inclinada no berço, ninando, assim, ninando no berço, né, fazendo cafuné, dando tapinha no bumbum, cantando uma musiquinha, às vezes eu ficava 15, 20 minutos e ele gritando, gritando, se esgoalando, chorando, 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 né, mesmo quando eu pegava ele no colo ele estava chorando muito. Só que o meu objetivo era fazer com que ele dormisse tranquilinho no berço e eu continuei, eu perseverei, perseverei, continuei exatamente com as mesmas práticas, né, tentando acalmá-lo da melhor maneira possível, mas perseverei, né. E aí eu estava pensando também que assim que ele nasceu, no ritual noturno dele, ele sempre chorava muito, ele chorava demais, ele chorava quando eu ia tirar a roupa, ele chorava para entrar no baldinho, né, que a gente dá banho de balde, ele não chorava durante o banho porque a água é quentinha e ele se sentia muito aconchegado, mas ele chorava quando eu tirava ele do balde, chorava quando eu ia vestir a roupa, gente, era um griteiro, ele chorava bastante, né. E aí ele foi assimilando essa rotina, hoje um dia o ritual noturno é super tranquilo, gente, é muito lindo de ver, ai, me dá um quentinho no coração só de pensar, ele fica tão calminho, sabe, parece que ele sabe exatamente o que vai acontecer, eu vou fazer lavagem nasal nele, ele nem se estressa mais com a lavagem nasal, nem para tomar o remédio, e ele já assimilou esse ritual, esse passo a passo e ele fica bem mais tranquilo, e agora com a soneca também, né, depois de três meses, todo esse tempo, fazendo todos os dias a mesma coisa, eu estou vendo frutos, e os frutos são um bebê mais tranquilo, né, porque ele está assimilando mesmo a rotina, e a rotina traz essa previsibilidade para a gente e deixa a gente menos ansioso, menos estressado, isso é o que eu digo para vocês, e isso é muito verdade na vida das crianças, e aí ele está bem mais tranquilo, e o que eu estava pensando, né, muitas vezes, enquanto a gente está fazendo ali aquilo todos os dias, lá no começo, no ritual noturno, parecia que, nossa, ele nunca, ele sempre vai ser esse griteiro, o ritual noturno sempre vai ser meio caótico, mas os frutos vêm, né, os frutos desse tipo de cultivo diário, de alguma coisa, vem, e a nossa caminhada cristã é muito assim também, nós temos ali práticas todos os dias, nossas práticas devocionais, por exemplo, e parece, tem muitas vezes, né, parece que aquilo não faz sentido, muita gente me manda pergunta lá no Instagram, né, dizendo, ai Gabi, eu oro, eu leio a Bíblia, mas eu não sinto nada, e nem todo o nosso devocional, nem todo o devocional que a gente fizer, nem toda a leitura da Bíblia, nem toda a oração, vai parecer o ápice da nossa vida espiritual, aquele momento quentinho no coração, sentir arrepio, choro, né, sentir aqui muito a presença de Deus, nem todo dia vai ser assim, mas é nesse cultivo diário que a nossa fé é nutrida, mesmo que ali naquele dia a gente não sinta nada, mas é nesse andar com Deus diariamente que a nossa fé vai ser nutrida, e que a gente vai sendo sustentado a longo prazo, eu pensei muito nisso, hoje quando eu fui colocar o Timóteo pra dormir, eu botei ele no bercinho e ele ficou, sabe, ele ficou tranquilinho, cantei uma musiquinha pra ele, ele ficou no berço tranquilinho, sabe, então ele tá assimilando isso, da mesma maneira como ali no dia do perrengue, no dia do griteiro, todo dia parecia que não tava fazendo sentido, hoje em dia ele assimilou e tá fazendo sentido, então a longo prazo são as nossas práticas diárias que vão sustentar a nossa fé e por isso que eu bato tanto na tecla de rotina. Vamos agora orar, falar com Deus, o Senhor Criador, as mãos unir e os olhos fechar para falar com Deus. Socorro, socorro, pois os fiéis estão desaparecendo depressa, os que te temem sumiram da terra, todos mentem uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido, vi a violência cometida contra os indefesos e ouvi o gemido dos pobres, agora me levantarei para salvá-los como eles tanto desejam. Deixa eu te dar um brinquedinho. Aqui é um brinquedinho. Tome seu brinquedinho. Portanto, Senhor, sabemos que protegerás os oprimidos e para sempre os guardarás desta geração mentirosa, ainda que os perversos andem confiantes e a maldade seja elogiada em toda a terra. Oi gente, hoje é segunda-feira e como eu comentei com vocês no sábado, eu tentei ao máximo me preparar bem para o domingo, para que eu tanto passasse um domingo bom, como para que eu acordasse melhor na segunda-feira, para que as coisas não tivessem um caos. E deu muito certo, muito certo mesmo. Tanto eu pude descansar no domingo sem pensar, nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, como hoje na segunda-feira, como eu já tinha planejado minha semana no sábado, como eu já tinha deixado a casa organizada, como eu já tinha pensado no almoço da segunda, eu acordei hoje na segunda-feira, assim, mais descansada, pronta para fazer aquilo que eu tinha para fazer, hoje na segunda e foi ótimo. Eu super recomendo que vocês, se vocês costumam guardar o domingo, descansar no domingo, se preparem para ele no sábado, e pensem na semana seguinte, para que vocês já comecem a semana adiantados, já comecem aí com tudo engatilhado, para você fazer o seu melhor na sua semana. Inclusive, quando esse vlog for ao ar, o vídeo com dicas, para você ter uma rotina mais leve, mais simples e mais prática, já vai ter saído, vou deixar ele aqui linkado no canal, e eu compartilhei aqui com vocês também um pouquinho do processo de distralhe do meu guarda-roupa. Eu tirei bastante coisa, e eu ainda vou tirar mais. Eu não vou conseguir finalizar esse distralhe e mostrar o resultado aqui nesse vlog para vocês, por quê? Porque ontem no domingo e hoje na segunda, estão fazendo sol, foram dois dias que fizeram sol aqui em Caxias do Sul, e estava chovendo, gente, há bastante tempo, inclusive a situação está bem séria, sabe, que a gente ficou, não aqui na nossa casa, mas muita gente ficou sem energia, sem água, porque deu uma pane, assim, na cidade mesmo, e, de novo, várias cidades aqui perto, estão sofrendo com as enchentes, e eu estou dizendo isso para dizer que fez sol, né, depois de muito tempo chovendo, e amanhã já vai voltar a chover de novo. Por isso, eu não vou conseguir mostrar o resultado para vocês, porque eu vou botar roupa para estender, né, já tem roupa estendida, e o Timóteo acordou, está ali chorando, e, enfim, eu vou guardar essas roupas para finalizar esse processo, agora eu vou finalizar esse vlog, porque meu filho acabou de acordar da soneca e está chorando, até o próximo vídeo, Deus abençoe você! Tchau, tchau, tchau!